E Elias era um paixão como nós, ele era humano, isso dá pra nós esperança, que ele é como nós. É quase inacreditável as coisas que aconteceram. Deixa eu mostrar pra senhora. Deixa eu mostrar pra senhora. Deixa eu mostrar pra senhora. I believe he said rheumatic fever Doctor He also got a daughter that's sick She has a fever also He got a sick son You want me to pray for your teeth, don't you? Come here Dear God Who made heavens and earth Send thy blessings Upon this woman Who I bless in Jesus Christ Amen Do you believe? With all your heart You want to see me about someone else, isn't you? You want to ask me to pray for a brother For a cause of insanity Isn't that right? You got an elderly lady you want me to pray for She's your mother She has diabetes Isn't that right? You need a closer walk with God You've always wanted that Never come to a place where you really felt That she was doing just exactly perfectly His will Would you be willing to surrender your whole life To Him now Go home and receive what you asked for? Do you believe if you do it Make your full concentration That God would answer your prayer? I do see Almighty God In the name of your son The Lord Jesus Christ Bless this woman Through our best In your name Amen Nós saudamos nossos irmãos Em nome do Senhor Jesus Nós estamos aqui na cidade de Tucson, no Arizona Com uma imagem perfeita das montanhas E tivemos a rica oportunidade de encontrar esse casal de irmãos E tivemos a rica oportunidade de encontrar esse casal de irmãos Monte Peterson E sua esposa E sua irmã Mini E eles foram contemporâneos do irmão Brana Ela escreveu muitos hinos cantados no tabernáculo E ele acompanhou as reuniões de irmãos Brana Entre 75 a 100 reuniões E ele de uma forma especial Abriu a porta da sua casa Para nos receber E já tivemos um tempo maravilhoso de companheirismo Já nos contou muitos testemunhos E o que nós encontramos aqui na América Um espírito excelente Um coração amoroso Que tem dedicado um tempo para nós Dando esses testemunhos Nós vimos neste homem E nessa irmã Um real espírito cristão Um homem que verdadeiramente tem amado essa mensagem Por muitos anos Então para nós É um rico Uma rica experiência Estar com eles aqui E eu pedi a eles que dessem uma saudação Para nossos irmãos Para nossa igreja Levando até vocês Essa experiência E eu creio que essa saudação Será muito edificante Em verdade Para ouvir tudo o que ele tem Nós teremos que passar alguns meses aqui Aprendendo desse ancião Com 87 anos A sua esposa com 86 anos E ao ouvir as suas histórias A gente percebeu A capacidade mental que ele tem Para contar essas histórias para nós Isto é maravilhoso Então Irmão Peterson Estamos agradecidos Pela sua bondade Em nos receber E eu gostaria que o senhor Dicesse algumas palavras Para os nossos irmãos Porque temos certeza Que será de grande valor Para todos eles Tenha bondade meu irmão Pode falar Parece que vai soar como uma introdução estranha Mas eu lembro que eu estava caçando Ovelha Ovelha aqui perto O carneiro E depois que eu consegui matar uma O Steve me disse Eu não tenho nada que falar E ele disse É a primeira vez É a primeira vez que você não tem nada para falar Não Vocês me perdoam por essa introdução Mas o que eu quero dizer é Eu quero saudar vocês no Brasil Conto com uma grande bênção Privilégio E eu nunca sonhei que as coisas aconteceriam Que aconteceram comigo e com minha esposa Minnie Mas é uma coisa maravilhosa Para ver o Deus na sua vida E olhar para trás O irmão Brando disse Quando o irmão de Satan Chegou a ele e disse Sim, mas você fez isso E você fez isso E ele disse Sim, mas você lembra isso? Então ele foi capaz de voltar É maravilhoso ver o que Deus fez na sua vida O irmão Brando sempre disse De poder voltar a enxergar E poder dizer É, mas lembra que Deus fez isso Deus fez aquilo Deus que fez isso Deus que fez aquilo Ele disse que é muito importante ter isso Para ter isso como uma âncora para a sua alma Para sempre voltar naqueles lugares Onde Deus passou na sua vida Como Billy Paul disse Ele disse Não é para você entender Mas é para você crer Nós cremos no profeta E é muito Se você crer num profeta Você recebe o galardão de profeta Isso aí é uma coisa Que deixa a mente realmente atordoada Mas Você vai ver no livro Gerações O caso onde a minha esposa O irmão Brando orou por ela Em 1955 Na mensagem ao Dr. Moisés No dia 15 de janeiro Lá está o relato Não que o irmão Brando era Jesus Cristo Mas Jesus Cristo E ele disse dez coisas para a minha esposa Lá naquela reunião Que ninguém sabia Ali a Bíblia se tornou nova Porque quando Deus disse Que conhece cada cabelo Da nossa cabeça Ou cada pardal que cai no chão Mas isso Quando isso ocorreu Isso se tornou vivo para nós Eu não sei como falar Algo sem ser muito extenso Demorar muito Mas Nós ouvimos o irmão Brando em Chicago Principalmente porque ele chamava o segundo lar Então nós fomos para Chicago E fomos privilegiados de ouvir ele Minha esposa estava esperando meu primeiro filho Que é o mais velho Na cidade de Hammond, Indiana E ele contou lá nessa reunião Tinha dez mil pessoas E ele contou a história de sua vida É o nome da mensagem História de minha vida E lá naquele lugar Naquele dia Eu lembro que Não tinha praticamente Nenhum olho Que não tinha Lágrimas vertendo Porque o Espírito de Deus Se movia mais Naqueles dias antigos Porque as coisas tem O povo tem endurecido Por causa das coisas Que tem acontecido E depois E depois quando Vimos o dom em operação E eu pensei Que dia é esse Que eu estou vivendo Porque é como se fosse A Bíblia sendo revivida Não que o irmão Brana Tenha tomado qualquer glória Para si mesmo De fato Se teve um homem Que quis que a glória Fosse para Jesus Cristo Esse foi William Brana E eu não digo isso E eu não digo isso E eu não estou dizendo isso Só por dizer Mas eu estou dizendo isso Porque realmente É o que é o fato Não que ele fosse Jesus Cristo Não que ele fosse Jesus Cristo Mas mostra como é Que é possível Jesus Cristo operar Na sua vida Na tua vida Toda vez que ele subia No púlpita Ele dizia As minhas palavras Falem Um ano Mas nós leramos Suas palavras Porque as suas palavras Não podem falhar E ele dizia também Senhor Perdoa-nos Por nossos pecados Então você sabia Ali mesmo Que ele era um homem Como nós Como Tiago Fala de Elias Um homem De iguais paixões Como as nossas Então ele dava esperança Para nós Não que você vai ter O mesmo dom que ele Mas você pode ter O mesmo Deus Que ele teve Sem reservas Era 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 Sublime a maneira Que ele podia Passar para você A ideia de que Deus podia fazer com você O mesmo que fazia com ele Ele queria que você Compartisse Do mesmo Cristo Que ele compartia Sem ser Sem ser uma pessoa Gabosa Então se vocês lerem lá No livro Gerações O que aconteceu comigo Nós ouvimos ele Em Oakland, Califórnia Em Oakland, Califórnia Quando saímos de Chicago para Oakland Em 57 Em 1957 O sogro da minha filha Patrocinava o Mão Brana As reuniões Você pode ouvir Na mensagem O Cordeiro O Cordeiro e a Pomba Ou na mensagem Que alguns chamam O Cordeiro de Deus Você vai ver O Mão Brana Orando por ele Aproximadamente Dez anos depois De ele ter pregado A mensagem A sua primeira mensagem Que está gravada Chamada Fé à Substância E Stanley Estava na fila De oração E pediu Pediu para ficar No final Da plataforma Que era alta Tinha aproximadamente Talvez Tinha mais ou menos Uns 3 metros De altura Ou 2 metros 2 metros de altura Mais ou menos Mais ou menos A plataforma Para que quando eles Descessem pela escada Ajudassem as pessoas A descer Os anciãos As pessoas idosas Descerem da plataforma E agora eu estou aqui Com 87 Agora alguém vai precisar Me ajudar a descer Mas Stanley Ele disse Boa noite E Stanley está Carreando Ozzy Johnson E ele disse Boa noite Ozzy E ele disse Ele estava Carregando Ele disse Para o rapaz Ozzy Johnson E ele disse Se eu puder contar Que era este homem Que estava com este Stanley Que estava lá Se eu puder contar De onde você vem O profeta disse É o homem É o homem que estava Patrocinando as reuniões Do profeta Este homem Stanley Que tinha alguém junto Dez mil pessoas No lugar E aqui Estavam aquelas pessoas Contratadas Para os outros Tipos de serviços Da reunião E eles pensaram Mas isso aqui Que coisa Mais falsa Essa pessoa Que ele está Se referindo É a pessoa Que está patrocinando Suas reuniões Mão Brana Você está Sua vida Está na Bíblia Sua Bíblia A sua vida Está na Bíblia Dizia o irmão Brana Muitas vezes Nós pensamos Que fazemos Coisas escondidas Mas Mão Brana Dizia que seus pensamentos Falam mais alto Do céu Do que suas palavras Na terra E isso realmente Aconteceu Quando Mão Brana Esteve aqui Em muitas Duvidas Nunca duvide De um profeta Pode estar Escondido de você Mas eventualmente Será conhecido E eu sempre encontro O que ele diz Na Bíblia E eu não digo isso Para edificar o irmão Brana Mas é verdade Esta é a parte Melhor Porque era a verdade Stanley Que era o patrocinador Da reunião Do irmão Brana Estava com Seu filho Ozzy De 5 anos de idade Com ele E eu estava Assistindo tudo aquilo ali Estava assistindo Tudo aquilo ali E ele disse Se eu te disser De onde você vem Isso te ajudaria A aumentar a sua fé Ele está falando Com o irmão Stanley E Ozzy E Ozzy Você pode dizer Que ele está falando Com o Ozzy Porque ele vai Para um pequeno Ok E ele fala isso Mas você vai perceber Que o irmão Brana Se referia A Ozzy Que era o filho De Stanley Porque mais tarde Ele fala sobre o menino Então estava Se referindo a ele Muito Uma coisa Muito impactante Emocionante De experienciar Experimentar Algo que aconteceu Eu vi acontecer Orou por ele Veio na fila de oração E Disse Se perguntou Se eu te disser De onde você Onde você mora Vai te ajudar A aumentar a sua fé E ele se aproxima Almombrando a hora Por ele Então Stanley Roy Borders O irmão E Billy Paul Eles vão almoçar juntos Creio que um dia depois Ou logo depois Alguns dias depois E É uma coisa Meio Estranha Que O irmão Stanley Disse assim Mas meu menino Ainda está Da mesma condição Ele ainda estava doente Era um pouquinho Fora de mão Ele ter falado isso Mas O irmão Brown Deu uma olhada Assim E ele disse Porque quando O Ozzy Tinha Dois anos De idade Ele teve um problema No seu ouvido E eles tiraram O seu tímulo Para fora Ou algo Desse menino Com dois anos De idade Filho do irmão Stanley Então Então anos mais tarde Quando caçava A sua mãe Sempre tinha que dar Para ele Algodão E vaselina Para ele tampar Para não Infeccionar O seu ouvido Mas no almoço O irmão Brown Disse assim Um dia O médico Vai olhar No ouvido dele E quando ele Fizer isso O ouvido dele Vai voltar A funcionar E isso aconteceu Vinte anos Atrás Agora O irmão Brown Disse isso Em 1957 Então Veja É sublime Nós tivemos Um vizinho Que foi Até E Em Lakewood Califórnia Eles eram Nossos vizinhos Na época Moravam Do nosso lado Eles foram Numa reunião Esses vizinhos Em Lakewood Califórnia E a mulher Ela era Estéria Ela não podia Ter filhos E ele disse Você está aqui Por uma nobre causa E o nome dela Era Carol Bartel Burke Bartel Era o marido Não E a razão Que eu sempre Te dou muito detalhe É porque Eu era um contador Então o contador Sabe De todos os detalhes E nós Nós dissemos Para ela Eu não me lembro Qual é a Gravação Qual é o Sermão Mas Ele disse Na verdade Eu nem sei Se essa reunião De meus vizinhos Foram Foi gravado O sermão Mas eles foram lá E o irmão Brown Disse Vocês estão aqui Por uma nobre causa Vocês querem ter filhos Cerca de dez ou onze meses depois Tiveram A garota 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 Tiveram Um menino Menininho Chamado Davi E depois Mais cerca de um ano Depois Uma menininha Chamada Judy Isso foi por volta De 1959 Deus vindicou Para nós Em três famílias Diferentes Established Pela boca De duas ou três testemunhas Toda palavra Seja estabelecida Confirmada Não é? O irmão Brown Ele vinha Com tanta sinceridade Que você não precisava Perder Para um testemunho Melhor Não para edificar O homem É difícil De crer Foi o último Mensageiro Para nós A coisa interessante É que ele Era um homem Essa é a coisa Interessante É para te dar Esperança De que ele também Era um homem Nunca perca Esperança Porque nosso Deus É um Deus De esperança Well, I don't have Much more To say I got a lot Of things To happen That's wonderful Brother That's wonderful That's wonderful If there is anything One last phrase Yeah You want to say To them Before we close Is there Any phrase You would like I like The one you just said Never lose hope Quando você vive sua vida por outros, se você viver pelos outros, você está olhando na cara do céu. Você está encarando o céu bem ali. E tem outra frase que significa muito para mim. Os seus pensamentos falam mais alto no céu do que as suas palavras na terra. Então, é melhor você prestar atenção nas coisas que você anda pensando. Pense em boas coisas. Pense em coisas amadas, coisas boas. Tudo o que for puro, tudo o que for verdadeiro, como diz a Bíblia. É tudo. Como diz a canção. Todas as coisas que são puras. Um ano muito adorável, muito amável. Então, você lembre-se que seus pensamentos são muito importantes para Deus. E deixe-me adicionar isso aqui também, para o povo do Brasil. E nós somos muito privilegiados de ter amigos na África também. E é muito bom ver pessoas crendo, quero dizer para vocês, crendo sem ter visto. As coisas que eu e minha esposa vimos. Mas é muito bem-aventurado. Que é mais bem-aventurado crer, to believe without sin. Que é mais bem-aventurado crer, sem ter visto. Você vai receber um galardão maior. Eu vou me distrair um pouco aqui, mas... Eu gostaria que vocês... Eu espero que vocês estejam seguindo um bom exemplo, assim como a família Maia. Você sente o Espírito, o mesmo Espírito com eles. E isso aí é Deus. É o fim do nosso programa. Nós agradecemos... A paciência do nosso irmão... E o Sr. Mini por ter nos ouvido... Para participar para nós... Essa experiência... Porque nós conhecemos a vida do irmão Branco... Através dos livros... Mas nós conhecemos a vida do irmão Branco... Here we are with people that have also seen it... Pelos livros... By the books... E pela presença... But also being there present. Isso engrandece... This will magnify... Aquilo que nós já cremos... Our faith and the things we already believe. Não precisaríamos ouvir mais nada sobre o profeta. Like you said, we didn't have to hear another testimony... Para crer no profeta. Mas todas as coisas que vem... Acerca do profeta... Alegra os nossos corações. Porque nós sabemos que somos o tipo de Eliseu. E Eliseu tinha uma aproximação muito grande... Nos mesmos detalhes. That means he was very close. Small details. Então esses testemunhos... Nos ajudam a entender melhor... Help us to understand better... Aquilo que nós já cremos. The things that we already believe. Isso é maravilhoso. A nossa mais profunda gratidão. Em nome da minha família que nos acompanha. E em nome de nossos irmãos no Brasil. Da nossa congregação. A quem nós vamos passar esse... Essa entrevista. Que vocês sintam abençoados... Com esses momentos... Maravilhosos... Que Deus deu para nós aqui. Um espírito excelente. Que tivemos uma comunhão... Muito profunda. Nós vemos que nós podemos... Viver pela mesma mensagem. Olhar para o mesmo céu. E desfrutar... Dessa bênção maravilhosa. A mensagem do profeta. Por isso entendemos... Que essa mensagem não é americana. Essa mensagem é Deus para nós. É a mensagem de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para nós. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, irmão. Obrigado, Sr. Manny. As escrituras dizem... Essas coisas foram escritas para o nosso aprendizado e admonição para o nosso aprendizado e admonição para até o final dos séculos. Então, é maravilhoso saber que Ele é o mesmo ontem, hoje e para o nosso aprendizado. É uma coisa muito séria. Mas, que Deus abençoe todos vocês aí. Amém. Muito feliz de estar com vocês. Amém. Muito bom de ouvir o que vocês tinham para nos dizer também. E quero dizer para vocês que nós estamos na mesma estrada. Amém. Amém. Muito obrigado, Sr. Manny. Muito obrigado, muito obrigado a vocês, todos vocês que estão assistindo a este testemunho. Deus abençoe todos. Deus abençoe todos vocês, todos vocês que estão assistindo a este testemunho. Deus abençoe todos vocês, todos vocês que estão assistindo a este testemunho. Deus abençoe todos vocês.